A coleta e separação do lixo de forma organizada e para ajudar na preservação do meio ambiente e da mesma forma gerando o reino. Graças a esse projeto já temos os equipamentos doados pelo projeto Procatador e a ajuda do município com o Galpão. Estamos iniciando a campanha Catando Esperança para implantar a coleta seletiva junto à Prefeitura e à Secretaria do Meio Ambiente. Obrigada. Aplausos